A lei do rio azul, as ruas de ouro e de cristal Ali tudo é vina, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais, tristeza e travoa, nunca mais Verei um grande rio na vida Claro como um cristal Eu verei a face do meu resto querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E doarei seu sem fim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E doarei seu sem fim Não haverá mais noite ali Não haverá mais noite ali Não haverá mais noite ali Amém Amém A CIDADE NO BRASIL